Ha 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 Queremos ouvir sua risada Queremos sua ajuda Venha nos guardar Pedimos o Senhor sempre bem Nos ampara e nos dá seu axé É o Senhor um instrumento da lei A defender filhos de fé É o Senhor um instrumento da lei A defender filhos de fé Senhor Exu, ô Mojo vá Senhor Exu, laroie Ele é Exu do nosso congá É o guardião que vem nos proteger Senhor Exu, ô Mojo vá Senhor Exu, laroie Ele é Exu do nosso congá É o guardião que vem nos proteger Senhor Exu, tomo da encruzilhada Nós lhe chamamos para trabalhar Queremos ouvir sua risada Queremos sua ajuda Venha nos guardar Senhor Exu, tomo da encruzilhada Nós lhe chamamos para trabalhar Queremos ouvir sua risada Queremos sua ajuda Venha nos guardar Nós pedimos o Senhor sempre bem Nos ampara e nos dá seu axé É o Senhor um instrumento da lei A defender filhos de fé É o Senhor um instrumento da lei A defender filhos de fé Senhor Exu, ô Mojo vá Senhor Exu, laroie Ele é Exu do nosso congá É o guardião que vem nos proteger Ele é Exu do nosso congá É o guardião que vem nos proteger Senhor Exu, ô Mojo vá Senhor Exu, laroie Ele é Exu do nosso congá É o guardião que vem nos proteger Senhor Exu, laroie E aí